Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos alegria de viver o tempo santo da Páscoa, este tempo de alegria, a presença de Jesus vivo, ressuscitado no meio de nós. E o tempo pascal é um grande convite que o Senhor nos faz para vivermos a vida nova. Vida esta que Ele nos trouxe através do mistério pascal, sua paixão, morte e ressurreição. E Jesus ressuscitado vai se manifestando aos seus discípulos, Jesus ressuscitado se faz presente no meio de nós. E em todas as missas, a igreja reafirma para nós esta grande verdade. Quando o Padre diz, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. Esta é a certeza que você, que eu, que nós trazemos no nosso coração, que Jesus está presente, o Senhor está presente no meio de nós. Nós não estamos abandonados neste mundo, nós não fomos jogados ao acaso, pelo contrário, o Senhor caminha conosco. E a grande certeza é a sua ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nos ensina o apóstolo Paulo, vã, vazia, seria a nossa fé. Seríamos os mais dignos de dó, se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou, e nós podemos afirmar esta verdade, porque Ele está no meio de nós. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. Durante o tempo pascal, nós estamos ouvindo o livro dos atos dos apóstolos. Que vai mostrando a igreja de Jesus, que vai se expandindo. A igreja de Jesus, que não para nas perseguições. Mas pelo contrário, continua o anúncio da boa nova. Ontem nós ouvíamos na leitura, o martírio de Estevão. Estevão que foi martirizado, derramou o seu sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não teve medo de afirmar que Jesus estava ressuscitado. E hoje nós ouvimos que mesmo com o martírio de Estevão, os discípulos não ficaram com medo. Os discípulos não se fecharam, pelo contrário, foram dispersos para poder anunciar o Evangelho. É aquilo que Tertuliano disse no início da igreja. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Em números, em fidelidade. E quem nos testemunha isso? A história da igreja. Os perseguidos de ontem, os perseguidos de hoje. Aqueles que morrem por causa do Evangelho. O sangue que é derramado, prospera em cristãos. Cresce em cristãos. Em qualidade daqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós ouvimos, Saulo que está devastando a igreja de Deus. Saulo que está perseguindo os cristãos. Enquanto isso, Filipe na Samaria está anunciando que Jesus está vivo. Que Jesus está ressuscitado. E ali começa a acontecer também muitos milagres, muitos sinais. Porque o próprio Jesus havia disso. Vocês farão coisas maiores do que essas. E Filipe então, começa a anunciar. E com ele, os sinais vão acontecendo. Curas, libertações, transformações. Esta é a igreja de Jesus. Que continua anunciando a boa nova da salvação. Mas qual que é o nosso alimento? O que nos dá forças para não esmorecermos. Para não desanimarmos na caminhada. É o que ouvimos no Evangelho. Estamos ouvindo o capítulo 6 do Evangelho de João. Que é chamado também, o discurso do pão da vida. Quando Jesus vai falando, que Ele mesmo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, não terá mais sede. Não terá mais fome. Quem crê em mim, não terá mais sede. Aqui Jesus coloca dois pontos importantes. A fome, o alimento e a sede. Para mantermos a nossa vida, nós precisamos do alimento e precisamos da água. Senão nós morremos. Mas Jesus vai dizer para nós, quem vem a mim, não terá mais fome. E quem crê em mim, não terá mais sede. Jesus está dizendo para nós, assim como nós precisamos do alimento para o nosso corpo. Assim como nós precisamos da água, nós precisamos mais ainda do pão da vida. E quem é o pão da vida? Nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe privilégio, grandeza maior do que poder nos alimentar de Jesus. Que se dá a nós na Eucaristia. O pão descido do céu, o alimento da imortalidade, como diziam os padres no início da igreja. Santo Agostinho dizia, o alimento dos fortes. O momento da conversão de Santo Agostinho, Santo Agostinho ouve uma voz dentro dele que diz, Cresce e se alimentarás de mim, porque este é o pão dos fortes, este é o pão dos grandes. E que privilégio para nós, podermos receber Jesus na Eucaristia. O pão vivo descido do céu. Este alimento que nos faz perseverar, mesmo diante das perseguições. Este alimento que nos dá força, que nos dá o vigor. Este alimento que nos faz experimentar e antecipar o céu na terra. Por isso que a Eucaristia é o maior tesouro da igreja. Se alguém nos perguntasse, qual é o maior tesouro da igreja? Será que são as suas catedrais? Será que são a biblioteca do Vaticano, as suas obras de arte? Nada disso. O maior tesouro da igreja é a Eucaristia. Este é o maior tesouro da igreja. O pão vivo descido do céu. Mas quem se alimenta deste pão, também deve se comprometer com ele. Quem se alimenta com Jesus, deve querer ter a vida de Jesus. E Jesus vai dizer para nós no Evangelho. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Por isso que comungar é fazer a vontade do Pai. Nós comungamos para poder fazer a vontade de Deus na nossa vida. Assim como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, nós também, ao comungarmos Jesus na Eucaristia, nós somos chamados a sermos obedientes. Nós ouvíamos no domingo, São João dizendo para nós, não basta apenas dizer que conhece a Deus, mas é necessário cumprir os seus mandamentos. Por isso que não basta apenas comungar, mas é necessário se comprometer com aquele que nós comungamos. Jesus que é o pão dos fortes, o alimento dos valentes. Jesus que é a nossa força, o nosso auxílio. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta Santa Missa, ao ouvirmos a palavra do Senhor, deixemos também com que esta palavra possa transformar a nossa vida. Deixemos com que o testemunho dos primeiros cristãos que não tiveram medo da perseguição, que não tiveram medo de derramar o seu sangue por amor a Jesus Cristo, seja para nós também um testemunho vivo. Hoje nós poderíamos perguntar, mas quem que nos persegue? Quantas perseguições que nós sofremos? Quantas pessoas, pelo simples fato de dizer que são católicas, zombam dela, tiram sarro, menospreza? Quantas perseguições que um cristão hoje vive na sua vida. Mas não é porque nós somos perseguidos que nós vamos desanimar, porque nós nos alimentamos da força, que é o próprio Jesus vivo na Eucaristia. Por isso que a Eucaristia nos faz perseverar, mesmo diante das adversidades. A Eucaristia nos faz dizer, a minha vida não me pertence, a minha vida é de Jesus. E se Jesus pede, eu obedeço, porque assim como Ele obedeceu, nós também somos chamados a obedecer até o fim, entregando a Ele a nossa vida. Que a Eucaristia seja, de fato, o sustento da nossa vida, a nossa força, o nosso sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.